Olá, jovens, seja bem-vindos a mais essa aula. O assunto de hoje é o quê? Disma periódica. Então, olha só, em matemática, muitas vezes, nós temos um número racional, que ele está representado ali na forma de fração, e nós precisamos escrever ele na forma decimal. E para fazer isso, basta o quê? Você dividir o numerador pelo denominador. Bem, vamos aqui para um exemplo. Eu tenho a fração aqui, 9 sobre 20. E eu quero escrever essa fração, ou representar ela, na forma decimal, ou seja, um número com vírgula. Então, vou pegar e vou dividir o 9 pelo 20. Bem, 9 não dá para dividir pelo 20. Então, é aqui, nesse exato momento, que surge o número decimal. Presta atenção, você vai acrescentar um zero aqui, a vírgula, e aqui deixa de ser 9 e passa a ser 90. Aí, 90 dividido por 20 é 4. 4 vezes 20 é igual a 80. e 90 menos 80, 10. Continua a divisão. Como 10 não dá para dividir, você pode acrescentar um outro zero, porque eu estou nas casas decimais. Então, vai ficar 100 dividido por 20 é igual a 5. e 5 vezes 20 dá 100. 100 menos 100, zero. Então, 9 dividido por 20 é 0,45. Certo? Observe que esse número é chamado de decimal finito. Decimal finito. Ok? Agora, vamos para um outro exemplo aqui. O chamado decimal infinito. Eu tenho o número menos 7 sobre 11. Quero dividir, quero escrever ele na forma de número decimal. Como que vai ficar, então? O sinal de menos você não precisa preocupar, basta você dividir o quê? O 7 pelo 11. Vamos aqui para essa divisão? Então, vai ficar assim, ó. 7 não dá para dividir, então, novamente, aqui surge o decimal, zero a vírgula, aí você acrescenta aqui, ficou 70. No 70, cabe quantos 11? 6, porque 6 vezes 11 é 66, e 70 menos 76 dá 4. Novamente, como já estou na parte decimal, posso acrescentar um primeiro zero, então, vai ficar 40 dividido por 11 dá 3. 3 vezes 11 dá 33, é igual a 33, e 40 menos 33 sobra 7. Acrescento um zero, e novamente vai ficar 6. 6 vezes 11 é igual a 66, 70 menos 66 é 4. Acrescento um zero, 3 novamente, 3 vezes 11 dá 33, 40 menos 33, 7. E aí, você vai acrescentar um zero. Observe que o resto da divisão está sendo sempre 4 e 7, 4 e 7. Então, vou colocar aqui o pontinho de reticência. Então, menos 7 sobre 11 é representado pelo decimal menos 0,63, 63, 63, 63, e reticência, porque esse aqui é um decimal, um decimal, um decimal infinito. Ok? Esse é um decimal infinito. e uma outra representação para esse decimal infinito, ele pode ser escrito assim, menos 0,63, e você coloca uma barrinha em cima. Está certo? E esse decimal infinito aqui, ele é chamado de dízima, dízima, periódica. Está certo? Chamado de dízima periódica. Eu posso abreviar dessa forma. Então, recapitulando, existe um decimal finito, quando tem fim, quando eu faço essa divisão, e eu tenho um decimal, que ele pode ser infinito, chamado de dízima periódica. Se você gostou dessa aula, se até que eu te ajudei, vai na regra Andros 3C, curte, compartilha, e comenta, e até a próxima aula. Fui!